Um judeu sem Deus, de Peter Gay. Olha como que o Peter Gay apresenta esse ensaio que ele faz, esse texto que ele faz. Em 1918, numa amplamente citada carta a seu amigo suíço Oscar Pfister, pastor profissional e analista leigo, Freud perguntava por que não foi a psicanálise criada por um devoto? Por que ela teve que esperar que surgisse um judeu inteiramente sem Deus? Desejo neste livro traduzir estas duas perguntas, evadas de retórica e bom humor, em três preposições. Foi na condição de ateu que Freud desenvolveu a psicanálise? Foi a partir de seu posto de observação ateu que ele pôde decretar a futilidade das tentativas bem intencionadas de encontrar um denominador comum entre a fé e a descrença. Foi para finalizar na condição de um ateu especial, um ateu de origem judaica, que pôde realizar suas importantíssimas descobertas. Teriam sido os crentes, como um todo, incapazes, em princípio, de criar a psicanálise? Era necessário que o primeiro psicanalista fosse um judeu sem Deus? Freud fez as perguntas, mas não esperou pelas respostas. Sua evasão define a minha tarefa. Esse livro da Editora Imago é um dos livros bons que eu já li e serve muito para o público leigo que não domina muito os instrumentos da psicanálise, porque ele fala, ele é um historiador do Freud, é o mais importante, a meu ver, dos historiadores de Freud. Eu já cito o Peter Gay no livro Freud, que eu tenho um vídeo aqui no nosso canal de livros que li e indico, que é sobre o livro do Peter Gay, que leva o título de Freud. Este da Editora Imago, que é uma editora que trabalha muitos temas da psicanálise, que praticamente traduz bastante textos da obra de Freud no Brasil, mas é um livro que ajuda a desmistificar essa imagem do Freud de ateu, mas aquele ateu que desqualifica as religiões. Não é bem isso. Esse pastor, o Pfister, ele tem as cartas, esse texto que o Peter Gay fala, está nessas cartas aqui, cartas entre Freud e Pfister, que é um pastor da Editora Ultimato. Mas nós não vamos falar desse texto aqui não, é sobre esse texto aqui. Então é interessante que o Freud, mesmo sendo ateu, não tendo a prática religiosa, ele conseguiu ter um diálogo muito próximo com pessoas de lideranças religiosas, como o Pfister, um pastor luterano, na região onde ele habitava ali. E aí, naquela região dele, Freud dialogava com um pastor que já fazia análise leiga e pedia orientações para o Freud. E ele tinha receios de publicar textos que fossem mexer com a questão da religião, principalmente do judaísmo, e também de umas questões do cristianismo, para não ofender os leitores. Então ele tinha essa ética, o Freud. E muita gente confunde o Freud como um ateu, o sujismundo Freud, que trabalhou o tema da sexualidade, nada disso. Na verdade, o Freud tinha uma postura muito ética. A dúvida é se ele era um ateu ou não. Quando eu estudo o Freud, quando eu vejo os trabalhos que o Freud desenvolve, a forma como ele analisava seus pacientes, eu entendo que ele não tinha uma prática religiosa, mas ele tinha uma sincronicidade com as religiões. Ele tinha um respeito muito forte com as religiões. E neste livro do Peter Gay, ele vai mostrar exatamente essa faceta do Freud. Por quê? Porque ele não pôde ter a oportunidade de ser educado na religião judaica, o pai dele não era um judeu praticante. E no final até da carreira do Freud, quando ele já estava com 80 anos, ele realmente revela que ele não pôde desenvolver a prática religiosa e a crença em Deus, porque ele não foi uma pessoa introduzida nessa prática religiosa. O Freud trabalhou a questão do inconsciente, o que está dentro, a descoberta do que está dentro. Mas no caso do Freud, no final de carreira, ele vai fazer esse questionamento de que ele não teve essa oportunidade, quem sabe ele poderia até, para a frente, discutir a psicanálise nessa perspectiva. Mas ele não fez porque não deu tempo. E também porque ele quis manter a psicanálise como instrumento e uma técnica científica. Na Áustria, uma sociedade que era muito, na área científica, era muito apegado às coisas mensuráveis, à ciência. E a gente sabe que nas ciências humanas, a psicanálise é uma ciência humana, ainda há muito questionamento das ciências naturais, engenharias, física, química, que vai questionar que algumas teorias, que alguns pensamentos da filosofia, da sociologia, da antropologia, não são ciência porque não é possível de ser mensurado. Freud era muito questionado porque muitas das teorias que ele escreveu foi a partir de um ou dois casos clínicos estudados, porém que ele universalizou alguns conceitos e questionava as práticas religiosas como processo de transferência de necessidades da sexualidade, como que a religião era utilizada exatamente para suprir coisas que eram mal entendidas sobre si mesmo. E isso o caracterizava como um judeu radical, um judeu radical, mas sem Deus, né? Quer dizer, judeu na forma de ser, na sua estrutura, mas não na prática do judaísmo, da religião. Enfim, este livro, para quem quer pensar a psicanálise e o pai da psicanálise, que é Freud, a partir desse viés da religião e começar a entender que o Freud não é esse vilão ateu, mas não tinha prática religiosa, ele não se apegou a isso, ele não necessitou se apegar a essa demanda. E, completando com este livro, cartas entre Freud e Fister, que é um pastor, interessante, né? Um ateu dialogando com um pastor numa relação de amizade, de cumplicidade, de troca. Aqui é perguntas e respostas, este livro aqui, que é dessa editora aqui, Ultimato. Este aqui já é o historiador de Freud falando como ele lidava com a religião. Então, para você que não manuseia a psicanálise, mas que gosta de religião e que tem dúvida se vale a pena ler a psicanálise de Freud porque ele é ateu, porque tem isso, né? Algumas religiões, alguns cristianismos ortodoxos, alguns fundamentalistas, dizem Não leia coisa de ateu. Se for assim, a gente não pode ler quase nada da filosofia, das ciências sociais, porque a maioria são ateus. Então, não leia nada de Freud porque ele é ateu. Aí você limita. Aí você tem um pastor aqui, de Viena, que dialogava com Freud, quer dizer, mostra uma relação de imandade até, de igualdade, não de intransigência, como a gente tem vivido em tempos atuais. Então, vai essa dica aqui, Um Judeu Sem Deus, de Peter Gay, da editora Imar. É uma delícia esse livro. Eu gosto dos historiadores porque eles pegam detalhes e vão nos conduzindo ao conhecimento da vida de um grande nome, que é o Freud, um grande homem da humanidade, que estava sempre além de seu tempo. Um abraço e aguardo você numa próxima dica de livros que li e indico. Até lá!